Expedição Transamazônica fazendo a sua terceira travessia de balsa aqui no rio Sucunduri entre Jacaré Anca e Apuí Aqui é a divisa de estado, é? Lá já é Amazonas? É a minha ali Tome, me dá isso Ali já é Amazonas, né? O outro lado? É Amazonas, tá aí Pronto, nós estamos na divisa dos estados do Pará e Amazonas Rio Sucunduri Terceira travessia de balsa que nós estamos fazendo só nós três na balsa aqui só as três motinhas da Expedição Transamazônica na balsa Oi? A divisa do Amazonas fica pra cá 100 quilômetros E é? Ah, entendi Tem a placa lá Tem a placa na cona Ah é? Tá certo Esse aqui mesmo pra nós Exatamente É isso aí Transamazônica 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 Obrigado.